A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Round 2 Lutem! Nada disso! Nada disso! Me perdoou? Rápido! Não! Rápido! Fácil demais! Nada disso! Fácil demais! Nada disso! Fácil demais! Nada disso! Nada disso! Nada disso! Nada disso! Nada de novo é capelo! Nada mal! Nada de novo é capelo! Nada de novo é capelo! Nada de novo é capelo! É exatamente assim que eu uso! Rápido! 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 Nenhum! Rápido! 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 Nada disso! Nada! Desperçada! Nada disso! Nada mau! Nada disso! Eh? Nada mais! Nada mais! Nada mal! Nada disso! Eu vou voltar para o lugar que eu... Golpe do lobo imortal! Não subestime os lobos do norte, devoradores de homens! Como é patético! Colocante! Round 4! Lutem! Aqui! Aqui! R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Fácil, Tumai! Vou cortar sua carga! Golpe do lobo imortal! Não subestina os lobos do norte, devoradores de homens! Como é patético! O que você acha da garra do lobo assassino? O que você acha da garra do lobo assassino?